Sou teu amigo sim Quando a vida corre mal e tu ficas só e sentimental Só alguém que gosta é leal Tu tens um amigo aqui Eu sou teu amigo sim Não sou mais forte nem sou mais inteligente que tu Quando estou aqui Não sei, mas mais ninguém é mais amigo que eu e tu Só nós os dois, pá O tempo vai passar E sem nos modificar A amizade não vai ter fim Sou teu amigo sim Sou teu amigo sim Sou teu amigo sim Não sei, mas ninguém é mais Não sei, mas ninguém é mais Não sei, mas ninguém é mais